Cristino Gomes da Silva Cleto, mais conhecido como Corisco, nasceu em Água Branca, 10 de agosto de 1907 e faleceu na Barra do Menos em 25 de maio de 1940. Foi um cangaceiro do bando de Virgulino Ferreira da Silva, apelidado Lampião, também era conhecido como Diago Louro. Aos 17 anos, em uma briga de rua, Corisco matou um homem que era protegido do coronel da cidade de Água Branca e temendo ser punido e sem ter para onde ir, tomou a decisão de aliar-se ao bando do cangaceiro Lampião. Corisco era conhecido por sua beleza, seu porte físico atlético e cabelos longos que deixavam-no como uma aparência agradável. Além da força física muito grande, por estes motivos foi apelidado de Diabo Louro, quando entrou no bando de Lampião. Corisco sequestrou Sérgia Ribeiro da Silva, a Dada, quando ela tinha apenas 13 anos de idade. E mais tarde, o ódio passou a ser um grande afeto. Corisco ensinou Dada a ler, escrever e usar armas. Corisco permaneceu com ela até no dia de sua morte. Os dois tiveram sete filhos, mas apenas três deles sobreviveram. Com a divisão do grupo de Lampião, uma das estratégias para fugir da perseguição policial, Corisco tornou-se líder de um dos grupos, formando seu próprio grupo de cangaceiros. Em meados do ano de 1938, a polícia alagoana matou e degolou 11 cangaceiros que se encontravam acampados na fazenda Angico, no estado de Sergipe. Entre eles, encontravam-se Lampião e Maria Bonita. Corisco, ao receber essa notícia, vingou-se furiosamente, degolando a família do fazendeiro, acusado de delatar o bando à polícia, porém assassinou as pessoas erradas. Em 1940, o governo Vargas promulgou uma lei concedendo amnistia aos cangaceiros que se rendessem. Corisco e sua mulher Dadá já haviam decidido deixar o cangaceiro desde 1939, quando no ano seguinte estavam no estado da Bahia, na cidade de Bar do Mendes, em um povoado denominado Fazenda Pacheco, o casal repousava em uma casa de família após o almoçarem e estavam supostamente desarmados. O ataque foi comandado pela volante Zé Rufino, juntamente com o tenente José Otávio de Sena. Corisco foi surpreendido, mas não se entregou, dizendo a Rufino que não era o homem de se entregar. Foi metralhado na barriga, deixando seu intestino fora do abdômen, ainda vivendo por 10 horas depois da rajada de tiros. Dadá precisou amputar a perna direita. Com as mortes de Lampião e Corisco, o cangaço nordestino enfraqueceu-se e acabou se extinguindo. Corisco foi enterrado no cemitério da Consolação em Miguel Calmon, na Bahia. Depois de alguns dias, sua sepultura foi violada e seu corpo exumado. Seus restos mortais ficaram expostos durante 30 anos no Museu Ninão Rodrigues, ao lado das cabeças de Lampião e Maria Bonita. Vindo, matando gente, inocente, Lombo e capitão valente, Apanhou do mundo, Santrou o sangue imundo, Foi temido pelo povo, Mas... Tchau.